Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então aqui, nesse local, são raças, então quem é fazendeiro, quem está interessado em comprar boas, vacas de qualidade, vem aqui na exposição do Cordeiro que acontece todo ano. Aqui na exposição de animais tem de tudo. Bem atrás, aqui, de montar um aquário, então vai ter a oportunidade de escolher os peixinhos. Olha que lindo, minha gente, esses peixes. E aí aqui também tem o aquário para você montar um móvel assim, ó, de vários tamanhos, vários modelos, vários modelos, vários comportamentos aqui. Pronto, aqui como vocês podem ver, é o local onde compradores de cavalos, né, eles, eles vêm apreciar e escolhem a melhor raça e também o melhor valor, não é, fazendeiros e quem gosta de criar cavalos só por hobby, é uma oportunidade que se tem aqui no Parque da exposição do Cordeiro. Então, tem cavalos aqui de belíssimas raças, onde tem o pessoal para a demonstração. Então, realmente, como diz o nome, a exposição de animais, onde existem vários e vários tipos de animais. O local, realmente, foi separado aqui em Pernambuco, né, o parque de exposição do Cordeiro, que é para negociação de animais. Compras, né, vendas também de animais. A figura inusitada aqui, ó, na exposição. Agostando o Cordeiro, que é que fica com os seus pais? Vamos lá! Olha, 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 olha! Olha a promoção, olha a promoção! Olha, olha, olha aquele cara do... Do pônei! A roupa aí não passa por ali, pra sentar! iu, sentar! Eu vou puxar a roupa! gente paramos aqui no stand só com vendas de plantas então vocês sabem que eu gosto muito de orquídea então eu vou procurar a mais bela viver aqui lindas e aí 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 a exposição de animais tem uma variedade grande de animais para poder comercializar então grandes fazendeiros eles vêm nessa exposição escolher os melhores os melhores animais para reproduzirem suas fazendas né as suas casas quem tem casa grande e quem pega o grupo tem muitas fazendas então tem essa oportunidade aqui e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e aí Ah, não esquece de encontrar um dia domingo que vem. Isso aí. Tchau, tchau. Estamos já saindo aqui do Parque de Exposição. Onde nos divertimos bastante. E vou mostrar para vocês o que realmente o Parque de Correio tem para oferecer aos visitantes. Então, por aqui estamos nos despedindo. E quem gostou do vídeo, dá um like. E também compartilha. Os vídeos para você, mulher. Com um vlog totalmente diferente. Tchau, tchau. O Yakisoba, não é? Porque ninguém é de perro. Depois de andar tanto. Depois de andar tanto na rada. Exposição de animais. Então, vamos de Yakisoba. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri